o pessoal nesse vídeo que nós vamos virar as pontas dessa esteira aqui galera porque tem então a esteira ela tem que tá né dessa forma aqui ó a quando o peso vir no meio ela fechar entendeu ele vai estar usando o auxílio desse bastão aqui desse cano e essa chave aqui de mola você vai ver como é que vai ser o procedimento agora deixa eu ver se eu uso também esse procedimento aqui ó eu gosto de fazer isso aqui ó né para medir aqui mas já tá arriscado aqui só um exemplo ó então aqui eu tenho que fazer isso né lá e colocar debaixo aqui só para ter até uma altura aqui ó e olha então eu posso usar essa chave lá de cá ó e eu posso avisando nela aqui ó e fazer isso aqui ó ó tá vendo ela já vai ficar na medida certa aí ó tá vendo né que é fácil ó a libra né você pode comprar essa chave no mercado livre e lojas de matérias como se você compra ela mas aqui eu fiz a chave deixa essa boca aqui mais grossa aqui para o ferro de meia aqui para três oitavo aí ó basicamente a conta tá vendo esse aqui para 116 esse aqui para três oitavo esse aqui para 116 ó ó ó a facilidade que é e a cidade aqui quando eu aperto aqui ó ela sobe tá vendo ela sobe aí eu já aperto aqui ó e aí ó ó a peça ela ela e ela virá toda fora por igual então ela virá Tá vendo aí, galera? Você até não consegue. Das ferramentas certas. Você faz qualquer serviço. Não tem serviço que você não executa. Eu deixei no outro vídeo. Já esteve já. Ela já feita essa ponta aqui, ó. Eu deixei essa aqui. Desse jeito que vocês veem também. Que tem possibilidade. De vocês também. Fazer ela dessa forma aqui também. Que não tem problema nenhum. Você pode fazer assim também. Fica em uma harmonia de perfeição muito grande, viu? E por sinal... Está até gostoso demais. Está virando... Os ferros... Aí, ó. Esse serviço... Mais satisfatório que é esse aqui, ó. Já deixem tudo ponteadinho pra ficar certo. E aí... E aí... é bom demais bom demais bom demais devagarzinho sem muita salina mas se não queremos fazer nesse procedimento aqui você pode fazer ele já virado igualmente eu fiz no outro vídeo lá não esqueceu de medir e medir essa sapato aqui essa esse rádio que ele com 60 então 60 aqui ó e 60 vai ser aqui não sei se está vendo aí 60 vai ser aqui ó aqui ó eu tenho que medir desse gente aqui ó ó tá vendo eu risco aqui ó e aí eu nem poder massa me virando as dobras aí e aí e com ferramenta ideal para trabalhar ó e aí e aí e aí e aos poucos aos poucos tá pegando formato e aí e aí e o interessante desse jeito aqui ó não tem erro de sair torto isso aqui viu só sai torto e se você quiser ainda mais se você tiver uma chave dessa de mola de bom de d20 você faz do jeito que eu fiz aqui ó fica uma coisa linda maravilhosa você está fazendo esse trabalho aí ó e aí é e aí e aí Já vem colado aqui Mas Na outra chave que eu comprei Eu vou fazer isso Vou cortar mais nessa volta aqui Pra você ver que é fácil, né? Muitas vezes a pessoa não valoriza Vai diretamente lá na loja Com o meu cachaço Esse aqui, ó Um pedaço de um bode de serrante De cortar o oficina aí Vou mexer com a radice E você já pega nesse modelo aqui Você já faz lá, idêntico, ó Ó, tanto faz um do lado de cá Um do outro lado, não é uma coisa Aqui Não muda nada Aí, tá vendo? Isso é a mesma coisinha O maior que você colocar essa alabanca aqui, ó Menos peso você põe, viu? Essa aqui mesmo tá precisando De eu arranjar um cano maior já Esse aqui tem uma cara curta Isso Só uma reflexão aqui, pessoal Só uma reflexão Quando o peso vai aqui, ó Vai aqui A tendência Né? Em olho nu você não vê A tendência dessas garras aqui Ela fazer isso, ó Ó Ó Ela não vai deixar o concreto Espatifar Fica segurando aqui o concreto, ó Entendeu? Agora Deixa eu ver aqui Vamos mudar Puxa Pra nós virar Ela vai deixar agora Ó Ó Ó Não é fácil não, viu, galera Ó Aí Aqui agora Vai fazer a mesma coisinha Vai medir aqui também, ó Vai fazer a mesma coisinha Será que tá certo lá Um Vão fazer a mesma coisinha Ó Pra você ver A interessante Vão fazer a mesma coisinha O que vai fazer e certinho certinho e com a chave aqui ó você não não força essa esse arame não força nada fica aí o margem e ia devagarzinho o radia da saína isso pessoal esse procedimento aqui é um procedimento muito fácil de fazer é o mais é o que sai mais certinho porque você põe um regulador você pode marcar o com risco você pode pôr um regulador você pode colocar uma peça aqui ó você pode colocar um regulador aqui ó como se fosse uma madeira não é que é uma regulagem pra lá e pra cá aqui não teve necessidade porque tá muito justo aqui dá pra fazer aqui mas quando precisa eu ponho no outro vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que é o regulador já fazendo é só uma sapata fazer diversas né essa aqui não é a primeira e nem vai ser uma das últimas vai ser diversas dessas aqui isso aqui vem já um limitador ó nessa curva aqui tá vendo como é que ficou aí galera não sei se tá vendo pra vocês verem aí ó ficou desse jeito aí ó ficou uma coisa extraordinária é dessa forma que eu indico pra vocês fazem beleza mais abraço estamos juntos se inscreve no canal se não for inscrito